Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Spellcaster University aqui no canal do Aki, é um prazer de ter vocês comigo. Vamos continuar nossa campanha no último episódio, então nós paramos justamente na decisão de pegar a quest de Arquimago, tá? Já me contaram aqui no chat, eu tô ao vivo aqui na plataforma roxa, se você não me segue, o link tá aqui na descrição. E já me contaram que pra ser Arquimago você tem que ter nível 4 em 3 disciplinas diferentes, ou seja, em... Não, nível 3 em 4 disciplinas diferentes, ou seja, praticamente impossível pra gente, né, por enquanto. Mas ok, a jogatina tá interessante, vamos deixar as coisas acontecendo aqui. Nós pegamos bons itens, eu sinceramente gosto muito de ter pego o Magical Hat aqui. Eu acho que isso aqui vai ser... vai virar pra gente, né? Porque os professores quando se cansam, galera, eles vêm pra esse apartamento privado aqui justamente pra descansar, tá vendo? Olha lá, o personagem que tá dormindo, ó. E ele tem uma chance de melhorar a pedagogia dele, tá vendo? Eu acho que isso aqui é muito forte, muito, muito, muito forte, porque isso aqui dá uma melhora no geral, assim, dos personagens mesmo, né? A gente tem alguns eventos aqui, vamos começar a clicar. Primeira coisa, vamos andar. Deixa eu ir lá nos Orques de novo. Os Orques? Onde vocês querem que a gente vá, galera? Ok, a galera quer que a gente visite a Guilda dos Aventureiros, vamos lá então. Ok, vamos visitar lá. E o que eles deram aqui, a gente pode ganhar mais 10 de coisa com eles e pertencem com a Guilda... Com o Lord of Evil. A gente pode pegar 250 de Gold, que é muito pouco, pra ser muito sincero. Ou a gente pode ganhar 10 aqui, sem perder nada, né? Porque a gente tem uma enfermaria. Poderia ser 40 com 300 a menos de Alchemy também, não seria ruim, né? Só que ninguém junta 300 de Alchemy. Vamos com a reputação aqui, mais 10, eu acho que vale a pena. E tá bom. Beleza. Deixa a coisa acontecer aí, né? Tem um evento aqui, vamos clicar nele. O cara tá acordando. Ou não. Reputação com Troll vai ser menos 30, ou a gente vai receber menos... 165 de Mana Arcana e perder só 10 de Reputação com Troll. Vamos... Pagar? Eu acho que é bom pagar pra esse cara. Eu acho que acordar o Troll não é boa ideia nesse momento. Vamos pagar. Ok, mais eventos. Pagamos uma grana ali, tá sobrando dinheiro um pouquinho, então tá tranquilo. Vamos clicar nesse cara aqui primeiro. Belonging. A gente vai pegar mais uma sala comum. A gente vai pegar dois Royal Banners, que não é ruim. Ou a gente vai ganhar... Essa aqui não dá pra pegar de novo, né, galera? Seria um tiro no pé. Mas a gente pode pegar outras coisas aqui. E aí? Beleza, galera. Vamos com a sala comum aqui. Porque aumentou muito a quantidade de personagem pra gente. Então, sim, faz sentido pegar uma sala comum. Tem que pensar onde eu vou colocar ela. Poderia continuar subindo aqui? Poderia. Poderia subir aqui também? Poderia. Poderia subir aqui também? Poderia. Poderia subir aqui? Pode ser. Ok? Mais uma salazinha comum aqui pra galera. Assim a galera pode descansar ali, né? Ah, inclusive a gente pode... Você tá nas casas, né? Vamos colocar... Deixa eu pensar aqui. Ainda bem que eu peguei essa sala comum, galera. Eu pensei que a gente ia mais, mas na verdade não. A gente não tem mais. Mais um eventozinho aqui. Oh, hello there. E aí? Normal, pô. Ok. Antissocial, que não é tanto problema assim. Salve, engano. Ok. Ah... Só que é sharing, né? Tá. É shadow discipline. É children of nature. Mas é pobre e é sharing. Eu vou jogar esse cara fora. Tchau. Ah... Esse aqui já tem muito dinheiro. Meio lento pra aprender. Dorme muito. E é um excluído da luz. Tá bom? Vem pra... Vem pro... Coisa aqui. Dump. Bully. Mas... Pagou bem e vai ficar sete anos no lugar. Hum... E diminui a sanidade da galera. Vai embora. Bits lower. Também. Aprende devagar. Ah... Não aprende shadow. Que é interessante. Ah... É muito bom. Não aprende luz também. Uau. Ah... Bits lower. Aprende muito bem arcano. Interessante. E é comical. Ok. Vem pra tamboril. Hello there. Escolhido. Casou bem. Vem pro tamboril. Ok, galera. Temos um pouquinho de mana aqui. Vamos castar mais uma vez o shadow deck. Vamos ver o que vai vir aqui pra gente. Prisão. Quando um professor pega um estudante, né? Se comportando mal. O estudante é mandado para a prisão. E desencorajado de fazer de novo o que ele tava fazendo. Então, sim. Interessante. Ah... Risco de saúde. Mas tem um alfamakers. Que basicamente vai... Ah... Vai... A galera que comer nessa sala não vai sentir fome por um bom tempo. Só que ela perde um pouquinho de vida. E nós temos também um wild bris... Brisplate. Wild brisplate. Se tiver dois em assassination e um em druidismo, eles vão ganhar essa armadura, né? Que basicamente vai dar mais um de reputação. Ah... Ah... Com os orques. Cada vez que... Ok. Beleza, galera. O que que acontece? Isso aqui, né? É... Meio inútil pra gente. É uma carta terrível. Pra ser muito sincero. A gente tem umas waffles. Que sim, ajudam. Ah... E nós temos a prisão. Que também... Eventualmente a gente vai precisar, tá? Eu acho que a gente vai com... Health is making... Waffle makers. Vamos com os Waffle makers aqui. Boa. Vou colocar aqui no refeitório. E deixar a galera comer o Waffles aí. Waffles, Waffles, Waffles. Esses itens ajudam, né? Não adianta. Ok. Evento de novo, galera. Vamos lá. Pagamos nossos tributos. Ok. Tchau. Vamos. O que que é esse professor? Ah... Mas agora... Pera. A gente pode... A gente pode tirar uma carta de óculos de proteção. A gente pode tirar uma carta dos... Das ombreiras alquimistas. Hum... Ok, galera. Então vamos pegar um workshop aqui pra galera que não tem muito futuro trabalhar. E todo mundo tá pedindo pra gente tirar o óculos. Vamos tirar o óculos então. Pronto. Tiramos o óculos. Ah... Vamos chamar mais estudantes aqui. Ó o Paul. E aí, Paul? Meio pobre. Não aprende muito. É lerdo. E aprende a quarta... Quarta e última nível de magia 25% mais rápido. Ah... Não sei se eu quero esse cara aqui não, galera. Vamos jogar fora? Ok. Galera não quis. Vamos jogar pra cá. Tem um Greg. E aí, Gregão? Ele é pobre. Ele é dump. Meu Deus. Nossa Senhora. Vai embora. Deus do céu. Como diria o Void. Lauf o Evil. Ambicioso. Alérgica, crustácea. Não vai aprender alquimia. Legal. É smart. É average. Meu Deus. Vem pra cá. Pelo amor de Deus. Vem pra cá. Esse aqui vai ser o Void. O Ivan Void. Void. Sim. Pronto. Vem pra cá. Ó o Clint Devil. Smart. É pobre. E não tem nada. Uh... Esse cara aqui é interessante. Onde a gente vai jogar ele, galera? Beleza, galera. Vamos colocar o Sir Wayne aqui em Tamboril. Tá? Ela é smart. Vai ficar sete anos na escola. Provavelmente vai ser um belíssimo aluno. Uma belíssima adição aqui pra gente. A gente pode rolar o deck de alquimia. Vamos rolar aqui também. Vamos ver o que a gente pega. Observatório. Uh... Galera, observatório é meio que obrigatório, tá? Basicamente é uma classroom que gera mana proporcional ao nível dos estudantes. Se os estudantes são muito bons, eles geram um monte de mana. Essa sala vem com um professor. Tá vendo? Temos o Aquarium, que é a sala ativa. Vai gerar ouro. É bom. É interessante, né? É um petzinho, aparentemente. Ah, e temos um mentor também, que permanentemente melhora um professor. A pedagogia desse professor vai vir excelente. E ele vai ganhar três traits positivos aleatórios. Uh... Porque, galera, mais uma decisão difícil. O observatório é muito forte. O mentor é muito forte. Principalmente naquele professor que eu tenho terrível aqui em demonologia. Mas... Mas... Mas, 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 mas... Tá hora, balendo o Aquarium. A gente vai de observatório, porque simplesmente observatório é uma carta que não dá pra deixar passar, tá? Vou colocar ela aqui mesmo. Acho que tá ótimo. Uh... Relaxado e sherry. Sherry é meh, né? Demoralized. Uh... Clumsy. 50% mais chance de sofrer de aberração mágica. Acho que não é bom isso, né? Pelo menos o inspirador. É... Erudito. Sherry é muito ruim. Mas pelo menos vai ser na sala somente, né? Ah... Por mais que seja triste, galera, a gente vai ter que pegar esse professor de astronomia, a Jill Cheek. Ok. Ah, é triste porque ela é Clumsy, que já é terrível. E ela é Demoralized, que também é terrível, tá? Mas pelo menos ela tem a maior pedagogia e eu acho que no observatório a pedagogia manda. Então... Ok. É você. Let's go. Ah, e tem uns óculos protetores aqui, né? Vamos ver o que a gente vai fazer com eles, galera. Beleza, galera. Então, toda vez que um aluno tiver dois em poção, ele vai receber esse óculos, tá bom? Ah... E toda vez que ele treinar alquimia, ele vai gerar um. Então, let's go. Vamos usar isso aqui. Usamos. E isso aqui, galera, vem aqui para as estatísticas. Olha aqui, ó. Eu consigo ver os equipamentos aqui que a gente tem, né? Isso aqui é maravilhoso. Ah, vamos ver aqui como é que estão a galera. Beleza, galera. Analisando aqui, ó. A gente está com um problema para controlar a fome, o boardroom e o cansaço da galera aqui, tá vendo? Então, se aparecerem salas para isso, a gente tem que priorizar, talvez. Vamos despausar. Deixa a galera girando mana, hein? Deixa os eventos acontecerem. Deixa mais coisas acontecerem. E, obviamente, o Lorde das Trevas está quase acordando, né? Não sei se a gente vai sair tão bem, não. Olha a galera treinando aqui, ó. Olha que legal. Ela ficou com fome. Esse cara aqui ficou entediado. Então, tem isso, né? Essa aqui é a nossa boa professora, ó. Ela tem a ótima pedagogia. Ela está aqui na sala de imunologia, tá vendo? Olha a boa professora. Tem alguém descansando aqui? Ainda não. Será que algum professor já melhorou? Esse cara aqui foi treinar, foi descansar. Ele é ruim, né? Então, se ele tem uma chance, por causa do chapéu, de melhorar justamente a pedagogia dele. Não foi o caso ali, mas iris ou ariris. Vamos lá. Onde a gente vai visitar agora, galera? Beleza, galera. Vamos focar aqui nos aventureiros, então. Para a gente pegar o bônus de 75, porque costuma ser bem forte, né? Dessa vez não foi tão bom, não. A gente pode perder 5 de reputação com o Lorde das Trades? A gente pode. A gente pode. A gente não tem 200 pontos em alquimia para pegar um Apple Hatch, infelizmente. A gente não tem 200 pontos em Light para pegar uma carta. E nem 20 pontos com a guilda de aventureiros para pegar uma carta de 3. Poderia pegar 250 de gold? Poderia. Mas eu acho que não é tão bom. Vamos pegar isso aqui, meu. Mais 10 de coisa com ele. Então, galera, chegando aqui. Susan Ray. Meio lerda. Tem dinheiro. Não aprende arcana. É órfão. Ok. Tá. Não é maravilhoso. Então, vem aqui para a sala geral. Esse aqui aprende alquimia mais fácil. É procrastinador, infelizmente, né? Meio lerdo, mas tem muita grana. Então, vem para o geral aqui, vai. Smart, Average. Esse cara aqui é interessante. Comical, muito bom. Ele não aprende alquimia e é imperativo. Ele, basicamente, se comporta um pouco mal, né? Comporta mal mais frequentemente. Ótimo candidato para vir para Nasga Rek. Alguém quer ser esse personagem? Ok. Então, o santuzinho aqui, ele é cômico. Então, ele vem para Nasga Rek. Smart, vai ficar só há 3 anos. Tá ótimo. Aprender bem rápido aí, né? E gerar bastante mal para a gente. Inclusive, a gente pode tirar uma carta da Shadow Deck. Vamos tirar. Temos uma prisão. Esse cara aqui, galera, é bom. Mas não é tão bom, tá? Ensina necromancia e deminologia para estudantes maus. Tá vendo? Só que perde um pouquinho de sanidade. É uma boa carta? É um pet, né? É uma boa carta? É. Mas perde sanidade. Então, a gente tem que ter isso em mente. Prisão é justamente para a galera que se comporta mal. E isso aqui, eu não sei o que é. Se o estudante tiver um nível de Assassination e um nível de Deminologia, ele vai receber esse Lepression School aqui, fazendo ele aprender Shadow Magic e gerar dinheiro. Galera, a gente vai utilizar o colar mesmo, tá? Porque justamente a gente tem uma escola focada em pura magia negra. E basicamente, esse cara vai começar a gerar dinheiro para a gente. Então, faz muito sentido a gente ativar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Já pegamos, já vamos ativar aqui, porque faz sentido. Vamos ver o que esse cara quer. Oh, no! Why? Eu quero isso aqui. Um coffee. Um crypto. 150 de light, mano. Não. Tá. Perdemos 10 de coisa. E é isso, né? Todo o progresso que a gente fez com eles, já acabamos de perder. E é isso. É a vida. De novo, galera. Mais um aninho aqui. A gente conseguiu pagar tudo. Aconteceu isso aqui. Creston! Oh, o primeiro formado, galera. Ele não tem nada. Vamos ver aqui o arquivo dele. Na real, ele tem um de elementalista, um de portal magic, um de temporal magic, tá vendo? Ah, e dois em encantamento. Então, bem interessante, né? Ficou aqui em uns três anos. Ah, é dump, infelizmente, né? Então, isso explica. Ah, ele poderia ser aventureiro, craftsman, village mage, decent, wizard apprentice, clock winder, ou poderia morrer. Ele estourou meu craftsman. E isso vai aumentar a eficiência dos meus workshops em 0,5. E aí, galera? A gente aceita isso aqui ou a gente rerola? Beleza, galera. A gente chegou na conclusão aqui que isso aqui é o melhor, tá? Ah, vamos aceitar esse destino. Reduziu o custo de shadow cards por um. Uh, do imp. Isso aqui é bom. Vamos ver o currículo dela? Ela é estudando do arcano e virou um imp. Interessante. Vamos ver o currículo dela? Ela é smart. Interessante. Ficou três anos aqui, né? Ah, não tem coisas ruins. Ela é popular. É atlética. Bem interessante. Se move bem rápido, né? Aprendeu um, um, um aqui de shadow magic. Aprendeu dois de encantamento, né? Ah, tá bom. Pra três anos, eu acho que tá bom. A gente vai ganhar um de prestígio e vai diminuir o custo de shadow magic. Ela poderia virar craftsman, puppet master, village mage. Enfim, acho que talvez esse compense rerolar, galera. O que vocês acham? Beleza, galera. Me disseram pra gente aceitar. Então, let's go. Vamos aceitar. Mais um imp. Yeah! Tá bom. Vamos ver o arquivo dela aqui. Ela já tem um em elementalista, um em portal magic, um em temporal magic, um em demologia, um em necromancia e um assassination. Basicamente isso, né? Ok? Normal. Ugly. Infelizmente. Ganhou um atlético aqui, popular. Bem interessante. Beleza. Mais um imp, galera. O que vocês acham? Aceito ou não? Beleza. Essa a gente vai rerolar, galera. Errolamos. Imp de novo. Yay! É imp mesmo. Pissant. Perde um de prestígio. Aumenta cinco de reputação com os pissants. É ruim? É ok, na real. Vamos ver o file desse cara. Ele era inteligente, né? Tem um de cada aqui no currículo do Shadow. Tem um em demologia e tem um em encantamento. Laufo neutro. Tá vendo, galera? Laufo neutro. Tá. E aí? Rerrola, né, galera? Vamos rerolar, então. Let's go. Rerrola. Clockwinder. Yes! Cinquenta de mana já arcana. Mais um de prestígio. Tá bom. Não é extraordinário. Mas é bom, eu acho. Aceitei. Pronto. E agora vamos aceitar novos estudantes. Tem um Elvis, que é normal. É pobre. Esse cara vai embora, hein? Vai embora. Normal. Tá. Hipocondríaco. Isso aqui é ruim, na real. Ok. Isso aqui também foi embora, galera. A gente também não vai aceitar, não. Tá bom? Vamos despausar aqui. Deixa as coisas acontecerem. E antes de continuar, olha só. Merchanzinho. O que vai acontecer aqui? Qualquer membro que escrever em hashtag canal do Aka, tá? Você pode se tornar membro com apenas dois reais aqui no canal do YouTube. Se você for o primeiro a escrever em hashtag canal do Aka aqui nos comentários desse vídeo, você pode falar comigo lá no Discord que você ganhará um jogo. Que jogo é esse? É um jogo que você vai poder escolher em uma lista de mais de 150 jogos. Então, fica ligado. Fala comigo lá se você é o primeiro membro do canal a escrever hashtag canal do Aka, tá bom? É isso aí. Mais eventos, galera. Pagamos as taxas. Vamos falar com a galera. Vê um Kent Barrel ali, que é Average, Neutral Evil, Leorphon. Interessante. O Pocondríaco, que tá bom, é dele. E Clausofobia. Uh, ele seria maravilhoso pra se colocar em Nasga, Rick, né? Mas Clausofobia dá uma atrapalhada. Tá. Eu acho que a gente pode colocar esse cara aqui em Tamboril. Não é má ideia. Deixa em Tamboril. Beat Slow, ok? Não é tão pobre. Perde sanidade. Não aprende natureza. Mas é Shadow Discipline. Tá, o fato desse Shadow Discipline ficar sete anos aqui faz um ótimo cara pra chegar aqui em Nasga, Rick. Pena que ele perde sanidade, mas tudo bem. Dump Average. Tá bom. Não aprende magia verde. E não aprende na biblioteca. Ele não trabalha na biblioteca. Aprende 25% mais rápido a alquimia. Eu vou jogar esse cara fora, não quero não. Beat Slow, Old Fashioned. E fica cansado mais rápido. Mas se comporta bem. Lá o fluível. Tá, vem pra... Pra coisa aqui. Tava pensando se eu colocava ele na escola de magia negra, mas não acho que vale a pena. Ó. Ó a galera. Não trabalhar. Apropriado. Yeah. Será que alguém já melhorou a pedagogia por causa do coisa? Ok. Hora de viajar de novo. Vamos pro Senhor das Trevas, galera. Porque eu não quero perder o bônus com ele, tá? Eu não quero perder o bônus com ele. Então vamos visitar ele lá dessa vez. Nós podemos ganhar 5. Nós podemos ganhar 200 de mana. Não nós podemos fazer nada. Nós podemos simplesmente comprar uma carta de novo vampiro. Ganhar um vampiro. Ganhar um vampiro não é ruim. Ou ganhar 5 de prestígio. O que vocês acham, galera? O que a gente pega? Beleza, galera. Vamos pegar o vampiro aqui. Vamos pegar o vampirinho. Pegamos. Ok. Recrutar 5 novos estudantes vampiros. A gente já vai clicar nali, tá galera? A gente já vai usar essa carta. Primeiro vamos clicar aqui. O que que tá rolando? A gente pode receber 150 de ouro. O que que foi? O interno descobriu um segredo na entrada levando para os velhos arquivos do rei Bokhtalon, whatever. Quarto. Nós estamos um pouco assustados de ir lá, mas talvez você poderia nos ajudar a explorar. Tá bom. Vamos gastar 50 de gold e vou mandar a galera pra lá. Perfeito. Agora vamos rolar primeiro as cartas. Vamos rolar isso aqui. Demonic Chamber. Mais um. A gente poderia evoluir a nossa, que não é uma ideia. Tem o Genitor Lodge. O que que isso aqui faz? Aumenta a eficiência do lugar e o que? E limpa as paredes vandalizadas pelo estudante. Limpa automático e aumenta a eficiência. Interessante. E temos a Cripta também, que basicamente vai ensinar a necromancia. Necromancia não é ruim pra gente, porque a gente precisa de necromancia justamente pra nos tornarmos elite, né galera? E aí, o que a gente pega? Beleza. Todo mundo concorda que Cripta aqui nesse caso é melhor, galera. Então vamos pegar a Cripta, tá? Vamos rolar o Arcana aqui de novo. Pegamos Elemental Shoulder Pairs, que é nível 2 em Arcane Magic. Vai começar... Quando aprender Arcane Magic, vai começar a gerar ouro. Não é ruim. Temos essa esfera Armiliari aqui. Personagens trabalhando num lugar tem uma pequena chance de ganhar o trend passionante, tá? Vai fazer eles melhor pra serem especializados numa formação de magia. Bem-mé. E isso aqui ativa os estudantes numa sala pra melhorar o Portal Magic, a habilidade do Portal Magic. Então, todos os estudantes que estiverem naquele lugar vão estar aprendendo passivamente. Eu acho, galera, que a gente deveria ir com o Portal Magic. Ok, aqui a gente vai de Portal mesmo. Vamos rolar aqui o deck alquimista. Nós temos os óculos de proteção. Eu não acho... Eu não me lembro se isso aqui comba, galera, pra ser muito sincero. Nós temos também o arco dos elfos aqui. Os estudantes ativos na sala vão ter o foco élfico, que vai dobrar o ganho imediato que eles irão obter. Uau! Uau! Isso aqui é insano. Ainda mais pra colocar no observatório, por exemplo. E temos também o alambico, que personagens ativos na sala vão ter uma chance de criar álcool. Componentes de álcool. Hum! Ok, galera, vamos pegar o arco. Tá todo mundo me falando pra pegar o alambico pra começar a gerar álcool, que vai ser muito útil mais pra frente. Eu concordo com eles. Só que eu quero testar uma coisa. Vamos pegar o arco aqui. Eu quero testar se o arco é possível colocar aqui. E de fato é. Hum! Tá bom. Vamos colocar aqui, então, no observatório. E a galera vai ganhar um bônus, né? Quando eles estiverem focados aqui, aprendendo. Eu acho que isso aqui vai ficar insano. Eu acho que é um belo combo. Nós temos a sala do Portal Magic também. Aqui a gente tem que pensar um pouquinho em colocar. Ah! Talvez no dormitório dos personagens seja uma boa. Tá bom? Porque eles vão estar dormindo, descansando e aprendendo ao mesmo tempo. Então, acho que faz sentido, certo? Faz sentido. Ah, e nós temos a cripta também. Ah! A cripta... A gente poderia colocar aqui ou aqui? Hum! Infelizmente não vai dar pra pegar o bônus ali. Então, eu acho que a cripta nesse lugar aqui seria uma boa ideia. Ou talvez ali. Vamos colocar aqui mesmo, galera. Acho que tem mais acessos. Deixa ali. Vamos contratar um professor em pedagogia excelente, que é muito bom. Relaxar 10% a menos não é tão ruim. Demoralize é ruim. Light Slipper é bom. Inspirador. Uh! Esse professor aqui é bem bom. Esse professor tem uma pedagogia um pouquinho pior. Infelizmente a gente tem que pagar mais caro. Ele é sempre pontual. Ele move muito rápido. E a atleta... Uh! Que dúvida. Tá, pessoal. A gente vai com a luz aqui, hein? Apesar da pedagogia, ela é muito mais rápida. E ela não penaliza os personagens. Então, os alunos vão com aquilo ali. E agora a gente tem que recrutar os vampiros. Pra recrutar os vampiros, galera, o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui no... Não nas estatísticas. A gente vai aqui em... Não aqui também. Não, não, não. Eu sei onde eu vou clicar, galera. Eu quero clicar aqui. Não, é aqui também. É o último. Aqui. Pronto. Ok. A gente vai vir aqui. Nós vamos colocar application por 30 de ouro. Vamos aplicar aqui. Ok. Vamos sair daqui. E agora a gente usa a carta dos vampiros. Let's go. Caotic Good. Popular. Pretensão. Deixa todo mundo mais triste. Tem bibliofobia. O que faz ele não trabalhar no lugar. É um pouco lento. Ele tem muito dinheiro. Pegamos esse cara ou não, galera? Tá, galera. A gente vai descartar esse cara por causa do pretentious. Aqui. Ele deixar todo mundo mais chateado na sala é muito ruim. Ok. Dumb. Parece que a gente já quer descartar. Quer. Dumb não dá. Normal. Normal é bom. Dá dinheiro. É feio. E ele é imperativo. Ok. Dead Fast. Perde 20% a menos de sanidade. E esse cara aqui é um ótimo candidato para o Nasga, Henk. Caotic Evil. Smart e Average. Insano. Perde um pouquinho de sanidade a mais. Ok. Dá para lidar com isso. Aprendi de Alquimia. E Arcanistro. Uau. Esse cara aqui tem que ir para o Tamborril. Lá o Fugu. Normal. Average. Vai ficar sete anos. Ele fica cansado mais rápido. Ele não aprende Arcano. Esse cara vai para Nasga, Henk. É isso. Let's go. Ok, galera. Pagamos as contas. Mais estudantes. E aí, Lan? Meio lenta. Average. Bullying. Death. E todas as magias 20% mais rápido. Perde menos sanidade. Aprende o primeiro nível das magias disciplinas 100% mais rápido. É bom, né? Então... É... É... Não é tão boa assim. Quer saber? Vou encerrar esse episódio, galera. A gente continua no próximo episódio. Conheço pelo Cássaro University. Muito obrigado por ter assistido. Aquele abraço do Acre. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.